Estamos de volta aqui com Falando Nisso, hoje é segunda-feira, não, hoje é terça-feira, Solange, dia do seu direito, batendo um papo aí sobre a dificuldade para marcar perícia médica, quantas vezes você tenta, 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 garantir o seu direito aí, de repente, não consegue. Então, quem está aqui com a gente hoje é o doutor João Batista, que é médico perito, e o doutor Carlos Gouveia, advogado, dando as orientações. Está cheio de perguntas aí no Face, né? Infelizmente, não é só, cheio de casos e causas aqui. A Franciele, ela falou o seguinte, que ela tem problema nos dois joelhos. No esquerdo, ela já fez até cirurgia, que ela tem desgaste na cartilagem. No direito, ela tem que fazer cirurgia, porque ela tem lesão no menisco e também ruptura do ligamento. Então, é o seguinte, o médico pediu para ela se afastar lá do serviço até a cirurgia, mas o INSS negou e ela simplesmente pediu conta, porque ela não estava aguentando de dor no joelho. Quem responde? Qual é a função dela? Ela diz... Ela diz a função. Não fala, mas eu posso perguntar aqui e vamos ver se ela responde. Brincadeira, né? É, e aí? Mas, de qualquer forma, independente da função, há que se considerar o seguinte, ela não tem uma forma de deambulação. E mesmo que você queira chegar ao trabalho, quando você tem uma estabilidade de joelho, não tem como entrar numa condução, não tem como... E aí, é uma incapacidade que a gente poderia dizer até, é falar em incapacidade não só física, como social. A impossibilidade do exercício de chegar ao local onde ela pode exercer as funções dela. E aí, doutor Carlos? Não, não. Ela pediu conta. Ah, pode me ter um plano. Eu não ouvi mais não, eu não ouvi mais não. Não veio mais não, né? Você ouviu uns casos que isso. É demais da conta, né? É absurdo. Quer dizer, você vai obrigar a pessoa... Eu estou falando porque eu tive problema no meu joelho, eu operei o joelho, o ligamento e tal. Eu fiquei seis meses parado. Seis meses parado. Então, quer dizer, não tem como mesmo. E aí não precisa nem ser um médico especialista. Então, uma lesão no menisco, mais normalmente no cruzado anterior, né, doutor João? Sim. Ela incapacita mesmo. Mas ela pode entrar com uma liminada? Então, na verdade, o que ela fez? Obrigaram ela, entre aspas, a pedir emprego para ela poder se tratar. Para largar o emprego. O que ela deveria ter feito? Ela deveria ter contratado um advogado, um especialista em previdenciário, tá? E ter entrado com uma ação judicial, pedido uma perícia judicial, para que, sim, ficasse restado, comprovado a incapacidade. E aí ela sair em gozo de benefício. Porque como ela pediu para sair, né, eu não posso colocar esse ônus para a empresa. Tá, mas o INSS parece que negou, né, Luquinha? Ela pode entrar contra o INSS. Ela vai entrar contra o INSS sem problema nenhum. O problema foi a ruptura do emprego. Ela não tem mais o trabalho dela. Mas, enfim, minha linda, entra, mas merda mesmo. Auxiliação de enfermagem, Solange. Auxiliação de enfermagem. Imagina que anda para... Mas rode a baiana, rode a baiana mesmo. Vai lá e garante o seu direito. Não tem direito, não tem condição de contratar um advogado, Sol. Volto a falar, ordem dos advogados do Brasil, faculdade de direito, defensoria pública. Mas tenta pegar um especialista, porque essa coisa de previdência no Brasil é só por Deus para entender. Vamos ver quem está na linha. Alô, boa tarde. Oi, quem fala? José de Assis, Carlos. Oi, senhor José. Obrigada pela sua participação, viu? Obrigado. Solange, a pergunta que eu tenho que fazer para ele é o seguinte. Eu já estou recebendo o auxílio-doença e eu fiz duas cirurgias no ombro, que eu tenho o meu tendão. Tenho duas ânguas e tudo mais. Eu recebo o auxílio-doença e já faz isso, vai fazer... Fiquei um ano encostado, operei outra vez, estava com a pessoa da rancora. Então, eu fiz agora a cirurgia e o médico meu pediu aposentadoria. Eu tenho 32 anos de carteira, estou com 51 anos de idade. Eu tenho que falar com o perito na ULSS, por que eu não podia entrar naquele programa de reabilitação do INPS. Ele só me falou que eu não podia porque minha idade já passou, porque eu tenho 51 anos. Bom, eu não entendi direito, mas o que ele quer, na verdade? Ele quer se aposentar. Não, ele não quer não se aposentar. Ele quer se reabilitar, é isso? É isso. É isso? Ele está na linha? Só que daí o médico falou que eu não posso mais, porque eu já passei de entrada. Mas o senhor quer passar por isso, é isso? Eu queria passar, ele falou que eu não posso mais. Ah, tranquilo. E aí, doutor? Tranquilo. O processo de reabilitação é um direito, dever. Então, é um direito dele e dever do INSS. Ele tem todo o direito de passar pelo processo de reabilitação. Aliás, o INSS, é estranho isso, porque o processo de reabilitação, o INSS implementa isso para todo mundo. Às vezes tem pessoas de 60 anos e mais passando pelo processo de reabilitação. O caso dele é o inverso. O médico aí teve todos os cuidados para que ele não volte a trabalhar. E aí, ele faz o quê? Ué, se ele quiser reabilitar, basta ele ir no INSS e protocolizar um pedido de reabilitação. O INSS é obrigado a fazer o processo de reabilitação dele. Obrigado a fazer. Se ele não quiser... Se me permite, doutor Carlos, eu acho que é importante também que ele fique ciente que essa reabilitação há que ser feita de forma multiprofissional. Ou seja... Não é simplesmente o médico dizer, volto e vá trabalhar. Ele tem que achar um lugar que seja compatível com a capacidade e a limitação de capacidade dele. A condição tem que ser vista por assistente social também, para ver como é que é esse meio de deslocamento dele do trabalho para casa, de casa para o trabalho. Psicólogo. E o psicólogo, para ver se a condição dele não está trazendo nenhuma forma de redução, de discriminação de atividade. Por exemplo, o indivíduo foi chefe e volta como porteiro, que é o mais comum as empresas readaptarem indivíduos que têm formação para utilização muito maior dentro da empresa, como não tem nenhuma função e o INSS não manda o que ele é obrigado a mandar, que a equipe multidisciplinar fazer essa reabilitação, ele é encostado como porteiro e passa a ser um porteiro da empresa. Então o senhor vai voltar lá, o senhor vai fazer um favor, o senhor vai voltar lá, vai falar que quer fazer, o senhor tem direito, entra com esse processo aí para você fazer a reabilitação. Ah, não quero, liga para a gente aqui no 39257000, fala com a produção falando nisso, que se o senhor não rodar baiana, quem vai rodar baiana somos nós. É importante falar o seguinte, nós temos que ver também se ele realmente tem condições médicas de ser reabilitado, porque tem questões técnicas que ele não consegue reabilitar. O INSS não vai dar reabilitação porque é impossível de ser feita, mas não pela idade, não, pela idade nunca. Vamos lá. Vamos lá, vou guardar o nome dela que ela pediu, mas a nossa amiga aqui, ela diz que está afastada porque ela está com depressão, só que o seguinte, o pesquiatra afastou do trabalho nessa área de saúde que ela trabalha, porque ela administra medicações em crianças na UTI, e ela estava tendo muito esquecimento das coisas, só que aconteceu o seguinte, ela passou pela médica da perícia e ela liberou para trabalhar. Aí ela está com medo do seguinte, dela voltar e de repente prejudicar alguma criança lá dentro. Aí vem aquela pergunta que eu fiz no começo do programa, né? Se acontece um acidente, se ela erra e medica uma criança errada na UTI, de quem é a culpa por ter liberado essa mulher, por ter dado a ordem para essa mulher? Ela falou que vai pedir demissão do serviço. Não, não pede demissão não, espera aí. Porque ela está com angústia. O João poderia falar, acho que muito mais sobre isso, a tese de pós-doutorado do doutor João, é sobre isso, inclusive. A responsabilidade do médico sempre será objetiva. Está lá no artigo 1º da própria resolução 1931, que é o Código de Ética Médica. Ou seja, o médico de INSS que liberou essa mulher é responsável. Não, não, ele é responsável. Não só por ela, como por terceiros. Agora, tem um detalhe técnico, sabe o que acontece na prática? Quando eu entro com uma ação buscando benefício, eu entro contra o INSS. Raramente o segurado entra contra o médico perito, ele entra contra a instituição. Nesse caso, para mim, é uma atitude do médico. Ele está colocando em risco não só ela, como toda a coletividade. Isso é muito perigoso. Na dúvida, deixa ela lá, parada. Tá, mas ele não deixou. Ela quer pedir demissão, só que precisa do emprego. Todo mundo precisa. Faz o quê? Entra com o pedido, com uma liminar, mantendo esse passamento? Entra com o pedido na Justiça Federal, provavelmente, pedindo aí a manutenção do auxílio-doença, passa pela perícia médica, normalmente por um especialista médico, nesse caso aí, o Torgião pode até falar um pouco melhor, que será um psiquiatra, ou um médico perito de formação, que é um pouco diferente. E aí, o médico, constatando isso, com certeza vai manter ela em gozo de auxílio-doença. A depressão é uma das doenças que mais atinge a população, uma doença moderna, e pouca gente conhece profundamente ela. Então, é aquilo que a gente falou. Então, você que é perito do INSS, de repente está liberando os outros sem saber se está bom, presta atenção nisso, porque a responsabilidade é sua, sim, naquilo que pode acontecer com a pessoa que você liberou, né? Ah, levanta, te anda, como diz o Dr. Sato aí, né, Luquinha? Muitas vezes, não só pela doença, liberação nesse caso, que não é aquele do joelho que ligou, mas também pelo risco da atividade, que é uma obrigação do perito conhecer a atividade para poder saber se aquele indivíduo pode ou não voltar a trabalhar. E isso não acontece, né? Bom, daqui a pouquinho tem o emparedamento. Você sabe o que é isso? A gente vai explicar direitinho para você, Luquinha. Pois é, porque agora no quadro Você Quer Justiça, a gente vai continuar vendo aí o caso da proprietária de um carro que reclama da demora da entrega desse carro, que ela comprou, que pegou fogo e foi para a oficina. Você quer justiça? Boa tarde, Solange, boa tarde, Lucas. Nós estamos com a dona Lourdes, que teve o veículo incendiado, o veículo dela pegou fogo no mês de julho e de lá para cá, ou seja, de julho até dezembro, ela está sofrendo com a seguradora e sofrendo com a oficina que ela contratou para que o carro seja consertado. De lá para cá, o que eles justificam para a senhora, essa demora na oficina? Então, faltam seis peças que a fábrica tinha dado como BO. Isso, traduzindo para a gente, é que não tinha estoque em nenhum território do Estado. Ele está lá na oficina, não foi desmontado ainda, há cinco meses sem carro, sofrendo todo tipo de transtorno. Meu marido trabalha, depende do carro, trabalha em caça-pava, depende de carona e eu queria uma solução. Hoje nós estamos novamente com a dona Lourdes, tentando resolver o problema do carro dela, que está há praticamente sete meses parado na oficina, na Ford Auto, lá no Jardim Paulista. Nós estivemos lá agora, eles se negaram a falar, agora estamos aqui na MAF, que também se nega a falar, somente manda uma nota, dizendo que eles são responsáveis somente pela autorização do conceito do veículo, ideia dela, que está há sete meses parado na oficina, o carro pegou fogo. Agora, dona Lourdes, como é que a senhora está se sentindo nesse processo todo? Estou me sentindo lesada, porque eu tenho a minha responsabilidade de pagamento com a MAF, que sempre foi em dia, é débito em conta e eu nunca falhei. E a primeira vez que eu preciso da MAF, eu recebo um problema. Estou há sete meses quase esperando uma peça que a fábrica dá como BO, que está fora de fabricação e eles não me dão uma solução. A seguradora é responsável, Solange. Da mesma forma que a Fiat também é responsável. A Fiat, pois o carro no mercado, somente não tem as peças. E ela, a consumidora, não pode ser responsabilizada por isso. Nós estamos aconselhando que ela entre com uma ação contra a MAF, entre com uma ação também contra a Fiat, não só pelo prejuízo causado nesse tempo todo, mas também para que outros consumidores não sejam lesados da mesma forma. Ela não pode ficar sete meses com o carro parado em uma oficina e a seguradora simplesmente se nega a falar, a Fiat simplesmente se nega a entregar a peça que está faltando e a oficina também, por sua vez, não tem culpa, mas também não tem como consertar o carro. E se você também quer justiça, envie o teu e-mail para cristiano, arroba bandivale.com.br. Muito bem. Bom, e por meio de nota, a MAFRE Seguros lamentou os transtornos relatados pela segurada e informa que o veículo já foi montado, está em fase de testes e a previsão de entrega ao segurado é no dia 20 de janeiro deste ano de 2014, viu, Luquinha? Solange, eu acabei de receber uma notícia muito boa aqui, não são dois ingressos, são dois pares de ingressos, de convites para você assistir o show do Daniel, exclusivo para quem ouve Nativa e também para quem está ligado aqui no Falando Nisso. Por isso ainda você pode participar, que no próximo bloco já eu vou sortear, então, essas duas pessoas sortudas, tá bom? Fica aí que a gente já volta.